Olá, boa noite. Boa noite. Reforma na Previdência preocupa trabalhadores gaúchos. Funcionários públicos ameaçam paralisar atividades, mas comércio, transporte e Secretaria da Segurança garantem normalidade nos serviços amanhã. Novo teste pretende descobrir as causas da alteração na água do Guaíba. O scanner de reconhecimento facial começa a operar no aeroporto Salgado Filho. Saiba onde encontrar objetos perdidos nos táxis de Porto Alegre. E em tempos de crise, os brechó são alternativa para diminuir o gasto das famílias. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Se você está pensando na aposentadoria, é melhor ir se preparando, porque há possibilidade de mudanças nas regras da Previdência. A proposta que está em discussão no governo federal pretende conter o rombo nas contas para assegurar a concessão do benefício. Motivo de preocupação para os segurados, a necessidade de uma nova reforma gera debate entre os especialistas no assunto. Entre as propostas está a elevação da idade mínima da aposentadoria para homens e mulheres. Quando o assunto é mudança no cálculo da aposentadoria, o clima nas ruas é de apreensão. Você sabe como é que vai ficar se mudar a regra? Não. Como não? Mas o que eu vou perder, eu vou. Isso eu tenho certeza. No meu caso, eu sei que eu vou trabalhar mais de 40 anos para me aposentar. Eu já nem penso em me aposentar, eu já penso em morrer trabalhando mesmo, porque não tem. Estão sempre mudando, cada um que entra, a vez de melhorar, só piora. No ano passado, foi implantada a Fórmula 8595 e já está sendo discutida uma nova alteração. A proposta do governo atual institui uma idade mínima para se aposentar, 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. E há ainda um grupo que defende idade de 65 para ambos os sexos. As regras atingiriam integralmente as pessoas com menos de 50 anos. Vamos usar como exemplo um homem com 49 anos de idade e 31 de contribuição. Hoje, para ele se aposentar sem perda salarial, faltariam 15 pontos para chegar a 95. Para isso, ele precisaria trabalhar mais sete anos e meio. Já com a proposta que está sendo discutida, restariam mais 16 anos de trabalho para chegar aos 65 de idade. O povo brasileiro, na média, ele começa a trabalhar muito mais cedo do que esses povos já ditos desenvolvidos. Essas pessoas, como eu disse, começam a trabalhar cedo e cada vez mais vão alongar. Então, elas vão passar a vida inteira trabalhando e na hora em que necessariamente devam aproveitar a sua velhice, devam aproveitar um período de descanso, um período de tranquilidade, não vão ter o seu benefício se não tiverem toda essa extensa jornada por décadas e décadas. Já para os contribuintes com mais de 50 anos, a proposta prevê a implantação de um pedágio. Seria acrescentado um período a mais de trabalho de até 50% do tempo que falta para a aposentadoria. Tomando como exemplo alguém que está há um ano de se aposentar, com o pedágio ele precisaria trabalhar seis meses a mais para obter o benefício. Outra mudança que está sendo cogitada é o fim do salário mínimo enquanto piso para a aposentadoria. Para Décio Scaravaglione, o trabalhador não deveria ser penalizado pela má gestão dos governos. Nós temos renúncias fiscais feitas ao longo do tempo, inclusive em governos recentes agora, para linhas de produção industrial, como se sobrando dinheiro pudesse o governo abrir mão desse dinheiro. O que faz se cogitar de não existir esse déficit, realmente não existe, porque não havendo recursos não tem como dispensá-los. Já o economista Marcelo Portugal acredita que a reforma é essencial para regularizar o déficit da Previdência, calculado em 85 bilhões de reais no ano passado. É claramente insustentável a gente ter um país que tem déficits recorrentes ano após ano. Se isso acontecer, se a gente não fizer nada, um dia o país vai quebrar. A gente vai voltar a ter um problema fiscal muito sério, como a gente já teve lá nos anos 80. E aí vamos ter só duas alternativas lá no futuro. Ou a gente vai gerar inflação para destruir o déficit, que é o que a gente fez nos anos 80, ou vamos gerar um calote na dívida pública. A proposta de reforma da Previdência deve ser discutida após as eleições de 2016, mas a votação no Congresso está prevista só para o ano que vem. Após denúncia de fraude, governo gaúcho exonera dois funcionários da Secretaria de Turismo. Eles tinham um cargo de confiança. Uma investigação do Ministério Público revela que servidores da pasta favoreceram a aprovação de projetos do Esporte Clube Passo Fundo em troca de propina. Ontem, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão para apurar o caso. Uma sindicância interna aberta pelo Palácio Piratini também investiga a denúncia. E funcionários do Estado ameaçam realizar uma operação padrão amanhã em protesto contra o parcelamento dos salários. Eles prometem fazer apenas atendimentos de emergência nas delegacias e em serviços públicos. O governo pede que as manifestações ocorram de forma pacífica e sem prejuízo à população. No fim da tarde, a Justiça acatou o liminar do Sindicato dos Bancários e determinou o fechamento das agências. As polícias civil e militar querem reduzir o efetivo nas ruas e atender apenas flagrantes e ocorrências graves nesta quinta-feira. A possibilidade de paralisação do serviço público divide a opinião da população. Assim como eu dependo do meu trabalho, tenho família, o policial que trabalha dia após dia também tem família e tem que receber. Porque nem relógio trabalha de graça, né? Eu acho que não precisaria paralisar. Eu acho que uma boa discussão com os patrões e coisas resolveria. Eu acho justa a paralisação porque minha mãe é do Estado, trabalha, não é professora, é merendeira, mas tem tios que são professores e receber R$ 600 é muito injusto. Esse é um problema que já vem há longos meses, né? Não é de hoje, não foi esse governo que está aí que deixou assim, né? Uma coisa que já vem vindo há bastante tempo. O governo, no entanto, pede às pessoas que mantenham a sua rotina. O secretário estadual de segurança diz que a manifestação é justa, mas que é preciso ter responsabilidade. Eles têm responsabilidade na proteção da sociedade porque essa responsabilidade é essa a atribuição dos policiais. Os policiais estão trabalhando. Acima das dificuldades todas dos policiais está o sacerdócio dos policiais que na proteção à sociedade. Os professores da rede estadual também prometem parar nesta quinta-feira. A Secretaria de Educação orienta que as escolas permaneçam funcionando. Em mensagem divulgada nas redes sociais, o governador José Ivo Sartori disse que não vai tolerar protestos violentos. Ele pediu a compreensão da sociedade diante da difícil situação econômica do Estado e do país. O parcelamento de salários não é um ato de vontade minha ou de quem quer que seja. Precisamos olhar para a crise econômica do país, que tem quase 12 milhões de desempregados. Precisamos olhar para a situação estrutural do Estado com 75% de gasto com pessoal e 55% de servidores aposentados numa mesma folha. Mas avançamos na área da segurança. Integralizamos todos os aumentos salariais. Foi a única área que teve aumento. Os problemas do Estado só serão resolvidos de forma solidária, com seriedade e persistência. No comércio da capital, o posicionamento das entidades representativas é de que as lojas abram as portas normalmente. Orienta que tomem cuidados para que evitem tumultos próximos de suas lojas, mas não temos previsão de que esteja problemas com o movimento de grevistas de amanhã. Conforme a Associação dos Transportadores de Passageiros, os ônibus coletivos vão operar de forma plena. Responsável pelo projeto do déficit zero nas contas do Estado durante o governo Ieda Crucius, o ex-secretário da Fazenda, Aode Cunha, falou com empresários gaúchos sobre a situação financeira do Rio Grande do Sul. Segundo o economista, a atual crise é de difícil solução e ainda deve se agravar. O ex-secretário da Fazenda disse que não vê a solução imediata. O grande problema, na sua análise, é que o gasto corrente está muito acima da capacidade de pagamento do Estado. Nós chegamos a um ponto onde provavelmente não só ações localizadas do Estado vão ser suficientes. Isso vai envolver uma discussão mais ampla no âmbito do governo federal, do país como um todo, que envolve pacto federativo, envolve discussão de reformas importantes e, no fundo, envolve a discussão de que tamanho do Estado, que Estado nós queremos, que Estado que nós podemos, como financiar esse Estado. Operação policial apreende fuzil destinado a traficantes de via mão. A arma de uso restrito do Exército Brasileiro foi interceptada nesta madrugada por agentes do Departamento Estadual de Investigação do Narcotráfico. Cinco pessoas foram presas. A polícia também apreendeu dinheiro e munição. A instabilidade volta à região leste nesta quinta-feira. Em Porto Alegre, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 23 graus. Situação semelhante no Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, mínima de 13 graus. No litoral norte, o dia vai ser chuvoso, mas com algumas aberturas de sol. As marcas atingem os 21 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja como os brechós podem auxiliar na economia das famílias. Depois do intervalo, começa a operar no aeroporto Salgado Filho o novo scanner de reconhecimento facial. Nós já voltamos. Quinta-feira de tempo instável na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, tem chance de chuva rápida. A máxima chega aos 22 graus. Já no Planalto, o dia vai ser de tempo firme. Mínima de 11 graus em Passo Fundo. No noroeste, o sol aparece entre nuvens e o amanhecer vai ter termômetros na casa dos 14 graus em Injuí. Servidores da saúde voltam a protestar por reajuste salarial. Pela segunda semana consecutiva, parte dos funcionários paralisou as atividades para fazer um ato público em frente ao Hospital de Clínicas da capital. Amanhã, a manifestação se repete em frente ao Grupo Hospitalar Conceição. Os trabalhadores cobram aumento para recorrer as perdas com a inflação, mas, por enquanto, as entidades patronais oferecem reajuste máximo de 3,5%. Caso as negociações não avancem, os servidores da saúde ameaçam entrar em greve a partir de setembro. Já está operando no aeroporto Salgado Filho o novo sistema de reconhecimento facial. A tecnologia deve tornar mais eficiente o trabalho da Receita Federal. O novo sistema tem facilitado a identificação de potenciais alvos pela Receita Federal. Por meio do reconhecimento facial que ocorre logo após o desembarque, são disponibilizadas inúmeras informações sobre o passageiro. Elas têm origem no cruzamento entre as referências repassadas pelo aeroporto de embarque e o banco de dados da própria Receita. Nós temos a frequência de viagem deles, quantas vezes ele vai e volta ao exterior. Nós temos o peso das malas, a quantidade de malas, bagagens. Outra informação muito importante nós temos se já houve ocorrências, se ele já foi parado em qualquer outro aeroporto do Brasil, pagou imposto, pagou multa. E a renda dele também para cruzar as informações. O reconhecimento leva apenas um segundo. O próximo passo é encaminhar o passageiro e as malas para o scanner. Aqui a prioridade é identificar drogas e alimentos proibidos. E se o scanner apontar algo suspeito... Ele é encaminhado a uma sala, onde ele é aberto toda a bagagem dele, feito uma entrevista, examinado todos os bens. Se houver bens para retenção, serão retidos, caso contrário, ele será liberado. Para o inspetor da Receita Federal, além de combater o crime de contrabando e o tráfico internacional de drogas, a nova tecnologia também agiliza o atendimento ao viajante. Isso vai possibilitar, então, com menor tempo de espera do passageiro na Receita e uma maior efetividade, um melhor resultado para a Receita Federal. O sistema está em funcionamento desde o domingo. A estimativa é de que a cada 200 passageiros vindos do exterior, ao menos 15 sejam identificados como potenciais alvos. Confirmados três novos casos de zika vírus em Santo Ângelo, nas missões. Dois deles foram contraídos no próprio município. O outro é de um morador contaminado durante viagem ao Mato Grosso. O diagnóstico foi feito pelo Laboratório Central do Estado. Este ano, o Rio Grande do Sul contabiliza 80 casos da doença. A Secretaria Estadual da Saúde disponibiliza o telefone 0800-645-3308 para esfarecer dúvidas sobre dengue, zika e febre chikungunya. A qualidade da água de Porto Alegre foi debatida esta tarde na Câmara Municipal. A falta de explicações para as alterações no cheiro e no gosto do produto ainda preocupam. O DEMAI promete realizar testes mais completos para verificar o dobro de parâmetros em relação às últimas análises. O gosto e o odor da água preocuparam os porto-alegrenses. Mas, semanas depois, o motivo ainda é desconhecido. Um teste realizado em São Paulo analisou 132 parâmetros e garantiu a potabilidade da água, mas não encontrou a causa das alterações. Por isso, a solução é continuar investigando. Agora estamos finalizando a contratação de um novo laboratório e iremos analisar nessa mesma linha de pesquisa e investigação de compostos voláteis um conjunto agora de 478 parâmetros em 15 pontos que serão coletadas à mostra. O problema foi discutido em sessão plenária na Câmara de Vereadores. Representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da Fundação Estadual de Proteção Ambiental e o DEMAI esclareceram as medidas tomadas até agora. O resultado da terceira semana de monitoramento, divulgado hoje pela FEPAM, apontou presença de esgoto sanitário na água do Guaíba. No entanto, a constatação é insuficiente para explicar a alteração no gosto e no odor. Encontramos nada assim que pudesse evidenciar ou apontar um caminho específico dentro das investigações que a gente está fazendo para afirmar de fato o que possa causar uma alteração tanto na qualidade do curso hídrico em si ou como qualquer outro tipo de resposta. O Ministério Público acompanha a investigação e considera preocupante a falta de respostas. Se a gente não sabe o que está desencadeando isso, o que garante que logo adiante no futuro, quando as condições climáticas se tornarem até mais graves, ou seja, quando vier o verão, que tivermos calor, isso com fenômenos outros, pode tornar ainda mais preocupante a situação do Guaíba. O convênio com o novo laboratório que vai analisar a água está sendo firmado. A previsão é de que o resultado esteja disponível no próximo mês. Lançado o programa de estímulo à produção de energia renovável no Estado, o BRDE disponibilizou meio bilhão de reais para incentivar o uso das fontes eólica, solar, hidráulica, de biomassa, geotérmica e das marés. Os recursos são destinados a projetos de geração e distribuição de energia em 2016, sendo que mais de um terço do valor já foi contratado. Outros 100 milhões de reais também são oferecidos pelo Badesul. O tempo continua firme nesta quinta-feira na região central do Estado. Em Santa Cruz do Sul, o dia vai ser de sol com algumas nuvens, mínima de 15 graus. O mesmo ocorre em Santa Maria, onde a umidade do ar chega aos 94%, mas não chove, máxima de 24%. Em Cachoeira do Sul, períodos de sol e algumas nuvens, mínima de 15 graus. Veja, depois do intervalo, brechó, ação, alternativa de economia em meio à crise. Em instantes. A quinta-feira segue com tempo firme no oeste do Estado. Em Uruguaiana, dia de sol com poucas nuvens, mínima de 13 graus. Predomínio de sol também em São Borja, onde as temperaturas continuam em elevação, máxima de 27 graus. Em Alegrete, dia ensolarado e máxima de 26 graus. Búfalos fogem e provocam acidentes na BR-386 em Montenegro. Uma manada escapou de uma fazenda às margens da rodovia e avançou sobre a pista durante a madrugada. Sete animais acabaram atropelados por seis veículos. Nenhum motorista ficou ferido. Já os búfalos morreram. O proprietário ainda não foi identificado. E quem nunca esqueceu um guarda-chuva por aí, perder objetos é bem comum e acontece com frequência nos táxis. As poucas pessoas sabem que a EPTC oferece um serviço que ajuda a encontrar estes objetos. Presta em chegar no horário, malas para carregar, preocupações do dia a dia. Nesse cenário, esquecer algo no táxi na hora de desembarcar é coisa muito comum. Eu já esqueci várias coisas. O que, por exemplo? Meu celular, carteira, óculos. Os taxistas confirmam. Os passageiros esquecem de tudo no carro. Na semana santa, 10 quilos de bacalhau. É guarda-chuvas, sombrinhas no inverno e celular. Mas a EPTC está entrando nesse circuito para auxiliar os passageiros a encontrar seus objetos. Pelo telefone 118, a empresa pública faz a intermediação entre o taxista e os usuários que perderam objetos. É necessário informar o prefixo do táxi, a placa ou ter o recibo da corrida. Todo e qualquer esquecimento da população dentro de um táxi é de responsabilidade do usuário. Para não achar que... Porque o taxista pode pegar outra corrida, ele pode pegar outro passageiro, e esse passageiro pode, porventura, pegar e o taxista não vê algum objeto caído dentro do táxi. Então, por isso que a gente ressalta sempre essa responsabilidade do usuário nos seus pertences. A EPTC tem um setor onde taxistas levam os objetos encontrados. Usuários também podem recorrer à empresa para verificar se seus objetos estão no setor. É possível resgatar documentos e objetos de fácil identificação do proprietário. Amanhã, o sol predomina na região da campanha. Em Bagé, tempo firme e amanhecer com mínima de 10 graus. Já em Pelotas, o tempo volta a ficar instável. A previsão é de sol com algumas nuvens e chuva rápida. As marcas chegam aos 20 graus. Mesma situação ocorre no litoral sul. Em Rio Grande, as temperaturas variam dos 12 aos 19 graus. Em tempo de crise, quando toda a economia é bem-vinda, os brechós podem ser uma opção. Pois é, em Cruz Alta, na região noroeste do estado, um brechó está fazendo sucesso por promover um sistema de trocas que ajuda as famílias a diminuir gastos. É o que a gente confere na reportagem da Unicruz TV. Mãe de três filhos, Daniela começou a vender na internet as roupas que não serviam mais no filho mais novo. A partir daí, teve a ideia de montar seu próprio ponto de troca, que além de ajudar na economia das famílias, incentiva a ideia de reaproveitamento e compartilhamento das roupas de crianças de 0 a 10 anos. O brechó funciona no sistema de troca de créditos, né? As pessoas trazem os produtos, a gente recebe lotes mínimos de 10 peças, a gente faz avaliação e passa um cartão, que é o nosso cartão fidelidade, para o cliente. E ele vem trazendo as peças e a gente vai acrescentando valores e descontando valores de peças levadas. Há um ano e meio atuando em Cruz Alta, o brechó está prestes a mudar de endereço, tamanha é a procura e a quantidade de produtos. Além das roupas, a loja aceita alguns brinquedos, sapatos, berços, carrinhos, entre outros produtos infantis. Rosemary é uma das clientes que utiliza os serviços do brechó desde a sua inauguração. Ela conta que a qualidade das roupas e a facilidade da compra são fatores que fazem sempre procurar a loja. Desde que quando começou a comprar para minha filha, agora ela já não tem mais para o tamanho dela, eu estou comprando para o meu neto, faço sistema de troca também. A qualidade é boa, tem os produtos que valem a pena fazer a troca. As redes sociais também são aliadas nas vendas da loja. De acordo com a proprietária, Facebook e WhatsApp são essenciais na divulgação dos produtos e graças a essas mídias, houve aumento no número de clientes. As redes sociais hoje, sem dúvida, qualquer empresa é fundamental para a divulgação e para nós é mais diferente. A gente sente, assim, quando a gente divulga com mais assiduidade, que o retorno é bem imediato e bem rápido, bem eficaz. A gente trabalha a nossa página, a gente divulga na nossa página, divulga em outras páginas públicas, também de trocas, e a gente sente que o pessoal dá bastante retorno. E hoje a gente encerra com imagens de uma campanha em defesa do aleitamento materno. Em Santa Maria, um mamasso reuniu diversas mães na Semana Mundial de Conscientização sobre o tema. Sábado é a vez de os bebês de Porto Alegre serem alimentados em público. Vai ser às 10 da manhã no Parque Moinhos de Vento. E nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite.